E oi, minha gente linda! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou começando mais um vídeo aqui pro canal. Sejam todos muito bem-vindos! Então, minha gente, como vocês puderam ver aí no título do vídeo de hoje, eu me mudei da minha outra casa pra uma casa nova. E no vídeo de hoje eu vou estar compartilhando com vocês, né, o último tour lá da nossa outra casinha, que é a nossa mesmo, que a gente alugou, tá? Um último tour, né, mostrando lá a nossa casinha, onde tudo começou, né? Ai, gente, tá mó calor! Onde tudo começou, né? Assim, eu gravo meus vídeos e tudo mais. E não é a primeira casa que a gente morou, tá? A segunda casinha que a gente morou, depois que a gente casou. Primeira casa foi uma casa ao lado, mas lá eu não gravava ainda pro canal. Comecei a gravar nessa outra casa, que é a nossa casa. Primeira casa, sim, onde eu gravava meus vídeos pra vocês. E aí, né, eu vou estar atualizando vocês agora, de onde eu estou, né, na nova casa, mostrar a nova casa pra vocês. E um último tour atualizado lá da primeira casa, tá? Assim, dando um tchauzinho pra ela. E o tour, né, da nova casa aqui, mostrar tudo pra vocês aqui em primeiríssima mão, gente. Então, gente, o conteúdo do vídeo de hoje é esse. Se você já gostou aí do conteúdo do vídeo de hoje, já deixa muito, muito like. Se você não é inscrito, já se inscreva nesse canal. Aperte aí o botão vermelho, se inscreva, tá? Curte, comento, compartilhar muito. Que é pro nosso canal crescer, pra estar ajudando no crescimento, no engajamento do canal e tudo mais. E é isso, minha gente. Simbora pro vídeo. Então, minha gente, a casa é assim, ó. A gente veio aqui agora pra estar limpando. Tá meio escurinho, que já tá de tarde. Meu celular não tá focando. Eu vou mostrar agora o tour da casa pra vocês. E depois, se der, eu gravo algumas coisas pra vocês limpando, tá? A casa. Porque, não sei se vai ter água aqui pra estar limpando. Já foi ligada a água, mas não tá tendo água nas torneiras. Mas, vamos na fé que vai dar tudo certo. Aqui, eu trouxe um balde lá de casa, com todos os produtinhos, paninhos, coisas pra você tá limpando. Tem aqui o rodo, vassoura. Então, minha gente, como eu já estava dizendo, aqui é uma cozinha estilo americana, né? Com essa divisoriazinha aqui. E, naquela hora que eu tava gravando pra vocês, era mais cedo. Tava super sujo. Muito, 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 muito sujo mesmo aqui. E, aí, gente, eu fiquei sem tempo, tá? Pra estar gravando a casa, o tour da casa. E já fui logo fazendo a limpeza, porque eu já estava sem tempo. E também, sem água o suficiente. Até porque, já tá de noite, ó. Olha lá fora. Já tá de noite. E, ainda não terminei. Não sei nem que horas são agora. Deixa eu ver aqui. Que horas são? São 7h36, minha gente. Desculpa aí o barulho das crianças. É porque tá sem nenhum móvel aqui ainda. E, aí, mesmo elas falando baixo, fica um barulhão. Aí, eu já limpei aqui a sala, minha gente. Ó, fechei ali a janela já, porque já tá de noite. Tô só esperando a minha esposa chegar pra gente poder tá indo embora. Porque a água acabou. Não dá pra fazer mais nada aqui hoje. Aí, aqui é a cozinha, minha gente. Gente, fala baixo aí. É a porta do fundo, ó. Que dá numa área lá atrás. Aí, amanhã, se a gente vier aqui de novo. Hoje é um sábado, tá, gente? Hoje é sábado. Aí, amanhã, se a gente vir aqui de novo, eu gravo mais pra vocês. Aí, lá fora, é uma área, tá, gente? Tem um quintal. Aí, eu gravo melhor o tour pra vocês. Agora tá super escuro. Já até tranquei a porta aqui. Já tô um pouco com medo, tá, gente? E aí, a gente tá sozinha aqui, só eu e minhas filhas. Esperando a minha esposa chegar do serviço. Porque ele vai passar aqui pra gente poder ir embora pra nossa casa. Pra outra casa, né? Ai, desfocou. 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 Aí, aqui, minha gente, é uma janelinha. Aqui tem uma porta. Aqui tem uma pia. Que eu coloquei todas as nossas coisas aqui que a gente trouxe. Refrigerante, água das crianças. Minha mochila com algumas coisas. Aqui, um chapeuzinho que elas vieram pra gente ver. E tava sol ainda, tá? Saco de lixo. Um monte de coisa. Vários produtinhos aqui. Bombril. Isso aqui pra pôr no vaso. Isso aqui pra mosquito. Vários produtinhos que eu trouxe pra tá fazendo a limpeza na casa. Detergente. Pinho. Esse misturinho aqui. Água e sabão. Pra tá fazendo a limpeza. Espirrar. Esse bom ar aqui, gente. Que é super cheirosinho. Cheirinho de talco. Eu amei. Passar ele na casa. E esse vejo aqui que até acabou. Vejo a power. Que tá atacando em tudo aqui. Aí, minha gente. Vindo pra cá. As crianças deram uma sossegada. Agora eu vou tá gravando pra vocês. Vindo pra cá. Ó. Cozinha. Sala. As crianças brincando aqui. Aí, vindo pra cá, ó. É um corredorzinho. Então, um portal assim. Aí, vindo pra cá. Tem um quarto. Aí, aqui tem um corredorzinho. Então, um banheiro. Aqui é o banheiro. E aqui é outro quarto. Aí, eu vou mostrar esse quarto aqui pra vocês agora. O quarto aqui, né? Fica perto da sala. Perto da frente. Aí, tem uma janelinha aqui. Ali, tem um interruptor. Que dá pra pôr aqui nesse quarto. É um quartinho assim. Mais ou menos, minha gente. Ele não é muito grande. Aí, eu já dei limpeza aqui, ó. O piso é dessa cor. Eu amei a cor, gente. Que é bom, né? Que é um pouco escuro. É um tipo um cinza, assim. Sei lá. Marmorizado. Eu gostei da cor. Porque branco é péssimo, né, gente? Pra gente tá mantendo branquíssimo. Eu amei essa cor aqui. Que, né? Ele disfarça bem. É bem bonitinho. Aí, é todo branquinho, assim. A casa, tá, gente? Tem essa porta aqui. Toda marronzinha. E o quartinho. Esse primeiro quarto é isso, tá? Minha gente, tá sem nada aqui. Porque a gente não trouxe nada ainda. A gente veio só pra limpeza. Mesmo só pra limpar. Aí, as únicas partes que eu consegui limpar foi esse quarto aqui. Desculpa a zoada aí de moto, tá, gente? Aqui fica, assim, mais próximo de avenida. Essas coisas assim. Passa carro, moto, ônibus. O tempo todo, gente. Então, é muito barulho. Aí, as únicas partes que eu consegui limpar foi esse quartinho aqui. O primeiro quarto. A sala. E a cozinha. E ainda tentei dar uma limpadinha aqui no banheiro. Vou estar mostrando pra vocês o outro quarto aqui, minha gente. Ó como que tá sujo, gente. Assim que tava a casa toda. A casa toda estava assim. Porque faz muito tempo que ninguém mora aqui, né? E aí, o outro quartinho é assim, minha gente. Tá todo branquinho também. Tem uma janelinha ali. Luzinha que a gente trouxe. A gente trouxe várias lâmpadas pra estar colocando na casa. Porque a casa tava sem lâmpada nenhuma. Vou estar falando mais perto aqui do telefone pra ver se vocês me escutam. Porque as crianças tá numa gritaria aqui, gente. Tá fazendo muito eco. E tá sujo aqui, gente. Porque acabou a água. Infelizmente, não deu tempo de eu limpar tudo. Queria muito ter limpado tudo hoje. Pra estar deixando a casa bem limpinha. Pra quando a gente se mudar, tá? Mas não deu, infelizmente. Mas amanhã eu vou estar vindo pra ver se dá pra limpar. O restante. Vamos ver se tem água amanhã aqui pra gente tá limpando. Aí ficou esse quarto pra limpar. E aqui o banheiro, minha gente. O banheiro é pequititinho. Assim, ó. Opa, deixa eu focar. Banheiro pequititinho. Tem uma piazinha aqui. Uma caixinha aqui com o espelho. Que dá pra guardar as coisas. Vaso sem tampa ainda. Quando a gente mudar pra cá, a gente vai comprar uma com certeza. E aí tá nessa sujeira ainda, tá, gente? Porque acabou a água. Infelizmente, não deu pra me terminar. Mas é toda de cerâmica, assim, na parede. Queria muito um banheiro, assim, com cerâmica, né? Porque lá na nossa casa não é. Aqui tem. E gostei muito. Aí tem que comprar chuveiro pra botar aqui. Ou trazer o nosso da nossa casa também, né? Dá pra fazer assim. E ele é assim, minha gente. Um banheirinho, assim, bem simplesinho. Mas eu gostei muito, tá? É uma casinha, assim, pequena. Mas bem aconchegante, tá? Tá, minha gente? Eu gostei bastante. Gente, ainda tá sujo aqui e aqui. Só esses dois cantos que estão me deixando triste que eu não consegui limpar tudo. Mas, gente, se vocês pudessem estar aqui pra sentir o cheiro que tá essa casa. Eu passei um bom ar. Eu passei pinho sol. Eu esfreguei, joguei sabão. Nossa, foi uma limpeza em tanto aqui. Eu não gravei tudo pra vocês. Não deu pra estar gravando porque eu não trouxe meu tripé, tá, gente? Eu não trouxe meu tripé. Não deu pra estar gravando muito. Eu gravei só alguns takes. Mas amanhã, se der, eu trago. E aí eu coloco o celular no tripé pra estar gravando pra vocês. Limpando ali o outro quarto que ficou faltando. E aqui o banheiro. Mas, gente, tá um cheiro essa casa. Tá maravilhosa. E aí, antes de sair, eu ainda vou borrifar mais um pouco de cheirinho. Pra ficar bem cheirosinho. Outro dia que a gente... Amanhã que a gente vier aqui. Ou outro dia que a gente for mudar aqui daí. Vai estar bem cheirosinho a casa. Eu trouxe vários produtinhos bem cheirosinhos. Que eu já até mostrei aqui pra vocês. Que eu vou estar deixando, passando aqui. Gente, eu super indico. Vou levar vocês aqui pro quarto. Pra estar mostrando que as meninas estão falando muito ali. Tá ficando muito alta a voz delas. Indico muito, gente. Esse bom ar aqui, ó. É... Embalagem econômica. Bom ar. Wiki. Cheirinho de talco. Desse aqui, ó. Seis em um. 360 ml. Gente, muito, muito cheiroso. Eu passei aqui na casa toda. E antes da gente sair daqui. Eu vou passar mais um pouco em cada cômodo. E deixar tudo fechadinho aqui. Com esse cheirinho, gente. Maravilhoso. Porque quando aí a gente vir aqui de novo. Que eu abri a casa. Vai estar um cheirinho maravilhoso, né? E amanhã, gente. Se der, né? Eu vou estar vindo aqui. Gravar mais um pouquinho pra vocês. Fazer a limpeza ali do quarto e do banheiro. Que ficou faltando. Deixar tudo bem limpinho, cheirosinho. Pra quando a gente finalmente mudar pra cá. Já tá tudo limpinho esperando a gente, tá? E é isso. Acho que agora a gente já vai embora. Então, minha gente. Outro dia por aqui. Vou estar limpando agora aqui. Esse quarto que ficou faltando. E o banheiro. Já joguei uma água aqui, ó. Tem água no chão. Tem mais água ali no bode. Já joguei o sabão aqui. Tô com a vassoura pra esfregar. O rodinho pra puxar a água ali. Aí a água que tirar daqui é sujeira. Vou tacar pro banheiro. Porque, como eu mostrei pra vocês ontem. De noite. Ali a... O outro quarto que eu limpei. A sala. Dá oi pro vídeo, gente. Oi, vlog. Oi, tias. Oi, tios. E a cozinha tá limpa. Tá bom, minha filha. A gente já trouxe a base da nossa cama. E estamos mudando e limpando ao mesmo tempo. Vou terminar aqui, né? Porque daí só falta esses dois cômodos. Banheiro e quarto. Aí, gente. Como eu tô sem tripé pra tá gravando pra vocês, limpando. Eu vou tá limpando aqui e volto com vocês já quando tiver limpo, tá? Porque a gente tá numa correria aqui. E aí, futuramente, quando a gente já estiver morando aqui, eu gravo uma faxina aí completa pra vocês. Tá bom? Prometo trazer o vidinho pra vocês. E eu tô lavando a janela, ó. Nem dá pra tá deixando o celular aqui. Tá super sujo. Tô jogando água em tudo. Então, realmente, não vai tá dando pra gravar pra vocês limpando a casa. Mas, assim que estiver limpinho, eu já venho mostrar aqui pra vocês o resultado da limpeza, tá bom? E a mudança, gente. Eu também não vou ficar gravando, porque a gente tá numa correria muito grande. Eu vou mostrar pra vocês já quando tiver tudo organizado nos seus devidos lugares aqui. O quarto, o banheiro, salinha e cozinha. Quando já tiver tudo organizadinho, tá? Os móveis nos lugares. E aí, quando eu for fazer, assim, arrumação de cada coisa no seu lugar, a roupa no guarda-roupa, as outras coisas, eu gravo pra vocês. Vou ver se eu gravo pra vocês e trago, tá bom? Se eu não gravar, aí depois eu volto aqui falando pra vocês o que que rolou, né? Porque a gente tá numa correria tremenda, minha gente. Ó, tô suada. Não sei se dá pra vocês verem. Tá meio escuro aqui. Tô suada, gente. Olha. Correria. E é isso, minha gente. Vou limpar ali, limpar aqui o banheiro. E vamos acompanhando aí o vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Então, minha gente, tô aqui na minha casa, minha casa própria, ó, tá tudo vazio, vim gravar pra vocês, que eu acabei de limpar aqui tudinho, a nossa casa a gente vai alugar, tá? Ó, tudo limpinho, vou mostrar aqui o chão, acabei de limpar tudinho, tem alguns reparos ainda pra gente tá fazendo aqui na casa, e por enquanto, né, que não temos o zunzun, a gente veio só fazer a limpeza mesmo, tanto do quintal quanto da casa, tirei todas as terras de aranha, limpei tudo certinho, gente, aqui tá um cheiro maravilhoso, porque eu usei, né, bom ar, pinçol, que eu amo usar em todas as limpezas, aí aqui é o meu quarto, né, tá tudo limpinho, casa toda vazia, desculpa se tiver algum barulho de fundo ou muito eco, vou mostrar aqui o banheiro que eu limpei também, tá tudo bem limpinho, gente, aqui ó, tá tudo limpinho, né, deixei ali um cheirinho, papel, tá tudo vazio, Olha lá as coisas tipo, sabonete, também tô deixando o ar condicionado, né, futuramente a gente vai tá levando também, assim que der, as janelas eu lavei, ó, tá tudo lavadinho, E quando a gente for fazer os reparos, né, da casa, antes de alugar, a gente vai tá fazendo pintura aqui, né, na parede, ali a gente vai, opa, foca, vai terminar de rebocar, emaçar, né, rebocar, emaçar e pintar, né, todos aqueles coisinhos aí da porta também, Aí aqui nessa parte aqui da casa, que meio que tá dando mofo, ó, aí é porque tem uma telha aqui, daqui de cima, desse cantinho da casa que tá quebrada, aí a gente tem que trocar, e vamos emaçar essa parede aqui, né, jogamos aqui boa, emaçar, deixar tudo bem limpinho, né, dar uma tratada aí nessa parede. Aí aqui nesse quarto é isso, tá tudo bem vazio, a casa não tem mais nada, a gente já levou tudo. Aí aqui é minha cozinha, olha as paredes, gente, quando eu tava aqui com os móveis, né, não dava pra ver tanto, mas olha como tá bem amarelada, a gente vai tá pintando, minha pia, tudo vaziozinho, só tem aqui o rodinho de pia, o pano, e uma vasilha com sabão, né, porque eu tava lavando, limpando as coisas aqui, uns copos ali que a gente tava tomando água, tudo limpinho, ó. Vou ter que pintar, né, tudinho, tá bem manchado, mas o piso tá tudo limpinho. E aqui pra cima, né, as telhas tá tudo tirado já, as telhas de aranha, eu limpei tutinho, tá tudo bem limpinho, bonitinho. Aí aqui pro corredor, ainda tá essa mesa com essa cadeira e essas coisas aqui do meu marido, né, que ele vai vir pegar depois. Janela tudo lavadinha, lavei, né, pra tirar aquelas sujeiras que ficam assim nos cantinhos, e os vidrozinhos, é simplesinho as nossas janelas, né, gente, nossa porta, mas pelo menos tá limpinho, né, bonitinho. Aí aqui, ó, que era no quarto das crianças, hum, tá um cheirinho maravilhoso, tudo limpinho também. Ó, a gente vai passar tinta também nessas paredes de novo. E ali, a gente vai levar o ar, vai levar as câmeras, vai levar a antena da TV, que a gente ainda não levou. Vai ficar, né, o ventilador de teto que é muito complicado pra tirar, e se tirar vai ficar um buraco ali, né, a não ser que coloque uma lâmpada ali pra desportar o buraco delas, mas vai ficar horrível, então vamos deixar o ventilador aqui. Aí aqui nesse banheiro, que é do quarto das crianças, é, tá tudo bem limpinho, lavadinho também, que aqui é o banheiro que tem só a pia e o vaso, tá tudo bem limpinho, cheirosinho por aqui. E é isso, minha gente, ó, tudo bem limpinho, o chão, acabei de limpar tudo. Vou apagar aqui a luz. Hoje vai estar vindo uma pessoa aqui pra estar olhando a casa, pra alugar, por isso que a gente já veio. Hoje é uma quinta-feira, não sei que dia é hoje, deixa eu ver aqui. Dia... Dia 16 de fevereiro, tá, gente? Aí vamos ver, né, se ela gosta da casa, se vai querer ficar. Tá tudo bem limpinho, arrumadinho por aqui. E é isso, minha gente, agora eu vou mostrar lá fora o quintal. Portinha. Um tour pela casa, né, antes que venham outras pessoas morar, né, que a gente vai estar alugando. E fica aí pra vocês, de recordação, a nossa primeira casinha aqui, que eu gravei, né, nos meus primeiros vídeos pro canal. Aí eu vou mostrar aqui no quintal, ó. Tá tudo bem limpinho. Limpei toda a área. Ali tem umas baguncinhas ainda, que a gente tem que levar pra outra casa. A gente vai estar limpando o quintal, ó, porque a grama tá alta. Vamos estar limpando o quintal ainda hoje, no horário do almoço. Agora são umas 11 e pouco. Meio dia por aí, meu esposo vai estar chegando ao serviço, né, no horário do almoço dele. E vai estar limpando aqui dentro do quintal e à frente da casa também, lá na frente do portão. E é isso, minha gente. E é isso, minha gente. Agora eu vou estar indo lá pra outra casa que a gente tá agora, pra estar fazendo almoço, almoçar e voltar. Porque daí eu vou estar ajudando meu esposo na limpeza aqui do quintal, né. E a gente combinou com a pessoa que vai vir olhar a casa pra alugar umas duas da tarde. Então, o tempo tá corrido. Sim, bora. Vou lá fazer o almoço, almoçar e voltar pra cá. E então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, viu? Desculpa aí qualquer coisa da imagem. Acabou de chover aqui na minha cidade. Ficou um tempo escuro. Mesmo com a luz ligada, a janela aberta. Ainda tá escuro, ó. Um pouco escuro aqui. Mas o vídeo de hoje foi esse, minha gente. Espero que vocês tenham gostado aí, de eu ter atualizado aí vocês, os últimos acontecimentos aqui. E é isso, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, né, da nossa nova casinha também. De ter acompanhado tudo aí, as limpezas e tudo mais. E logo, logo vou estar postando... E eu não mostrei muito da casa nova, tá? Eu vou gravar um tour atualizado, completinho. E logo, logo vou estar postando pra vocês, tá bom? E é isso, gente. Um beijo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!